Diferente das outras, eu acho que você tem potencial. Eu já sabia muito sobre você. Fui juntando as peças aos poucos. Tudo pra ser, aquilo tudo que todo mundo espera, todo um perfil. Aquele jeito que todo mundo gosta, tudo pra ter, tudo bem. Que é pra isso que a gente tá aqui, se sacrificando, não é mesmo? Gente, gente, vamos fazer uma selfie. Você cuida dele? Então tá bom. Dorme bem, viu? Daí, quando ele me falou que podia ser outro dia, eu nem sei o que eu respondi. Eu fiquei louca. Porque é lógico, né, eles acham que a gente sai da cama e vai direto pro carro deles. Olha aqui, relaxa, escuta. É, ó querida, ó querida, ó querida Clementina. Tudo afiado, na ponta da língua, tudo decorado, de cabeça. Você permanece muito combinado, calculado, mesmo sem mentira. Tanto, tanto que falta para chegar no ponto, tanto que falta para ficar ok. Tanto que falta para chegar no ponto, tanto que falta para ficar ok. Boa noite, é com você, Carlos. Muito obrigada, então.